Nós temos dentro do Magic the Gathering algumas regras não escritas no jogo, de que no começo de um formato, um monohead é uma boa opção, porque é um deck sempre linear, sempre pra frente, fácil de pilotar. Nós temos a heurística de que é sempre legal você dedicar alguns slots do seu sideboard pra hate de cemitério, pra conseguir parar estratégias específicas. Enfim, são várias regras não escritas, que nem 100% das vezes são verdade, mas que ajudam bastante a gente a economizar memória RAM na hora de pensar. Muitas dessas heurísticas, muitas dessas regras não escritas, foram pensadas pela primeira vez por jogadores japoneses. Por mais que hoje seja relativamente óbvio que os jogadores japoneses representam uma parcela muito importante do cenário profissional do jogo, nem sempre foi assim. Então hoje, às vezes, a gente vê ali o último Pro Tour, foi o Pro Tour Thunder Junction, quem venceu inclusive foi o japonês, o Yoshihiko Ikawa. Dois dos últimos três Arenas Championships foram vencidos por japoneses também. O Arena Championship 4 foi vencido pelo Shinya Saito, o evento pagou 200 mil dólares. E o Arena Championship 2 foi vencido pelo Hiroshi Onizuka, também pagando 200 mil dólares. Eventos inclusive do Magic Arena, jogando histórico. Se nós analisarmos hoje, por exemplo, os países com mais vitórias de Pro Tour ao longo desses mais de 30 anos de Magic, os Estados Unidos obviamente estão isoladaços lá no topo, até porque tem muito mais jogadores estadunidenses do que qualquer outra nacionalidade. Mas em segundo lugar, nós temos ali os japoneses. Porém, como eu disse, nem sempre foi assim. O começo do Magic profissional no Japão foi bastante diferente e bastante árduo. E é sobre essa história que a gente vai conversar hoje. Porém, antes da gente se teletransportar lá para os anos 90 e entender o início dessa história, eu gostaria apenas de lembrar que o nosso vídeo de hoje é um patrocínio da Epic Game. A Epic Game é uma das maiores e melhores lojas de Magic do Brasil. Eles não vendem só Magic, eles vendem outros card games, tem acessório, tem board game, tem muita coisa legal. É uma loja confiável que vai te entregar tudo muito bem embalado, produtos originais, cartinhas originais e um atendimento incrível. Nós temos um cupom de desconto chamado UMOTIVO5, que te dá 5% de desconto em produtinhos de Magic. O link estará na descrição do vídeo. Eu vou citar algumas cartas ao longo do vídeo de hoje. Tenha certeza que muito provavelmente você vai encontrar elas lá na Epic, beleza? Vamos lá, pessoal. Não é segredo para ninguém que o Japão é a casa de muitos card games. Inclusive, é um país que não só exporta, como consome muito conteúdo de card games. Nós temos Pokémon, nós temos Yu-Gi-Oh! e vários dos card games que a gente vê chegando para cá, como o card game do Dragon Ball, o card game do Digimon, o card game do One Piece. Muitos deles ou nascem lá ou tem uma fanbase muito forte no Japão. Muitos jogos de japonês são todos sobre animes. O Magic foi criado em 93 e só em 97 nós tivemos o nosso primeiro torneio profissional de Magic no Japão. Eu estou falando do Grand Prix de 1997. Esse Grand Prix que aconteceu em Tóquio foi o primeiro desses eventos profissionais, mas que, sinceramente, não mexeu tanto assim com o cenário local, lá do Magic no Japão. Inclusive, o nosso primeiro Pro Tour de Magic no Japão foi acontecer só lá na temporada 2000-2001. E os jogadores de Magic japoneses, por mais que fossem muito bons e muito habilidosos, acabavam não tendo muito resultado fora do seu cenário local. Diferente de outros jogadores, como, por exemplo, o Kaibuji, que era alemão, mas que estava fazendo resultado bom em tudo que era torneio que jogava. Inclusive, o primeiro Mundial de Magic que aconteceu no Japão foi o de 99, que o próprio Kaibuji ganhou. Então você percebe que mesmo quando tinha um grande torneio de Magic no Japão, quem cravava não era japonês. Inclusive, eles chegaram bem próximos de cravar um grande evento, né? Esse próprio Pro Tour aí de 2001 que eu mencionei. O Tsuyoshi Fujita chegou na final enfrentando o Izvi Moschowicz, que estava usando um dos decks mais geniais da história, o The Solution, que, inclusive, já recebeu um vídeo próprio aqui no canal. Então o cara bateu na trave e, infelizmente, ele estava no lugar certo na hora errada porque o oponente dele era um dos melhores, se não o melhor deckbuilder de todos os tempos. Porém, de 2001 pra frente, as coisas começaram a mudar um pouco porque alguns nomes foram surgindo no radar. Os jogadores Masashi Oizo e Katsuhiro Mori foram os primeiros jogadores japoneses a fazer algum tipo de sucesso internacional, coisa que era um tanto quanto inédita até o momento. Mori foi o jogador revelação da temporada 2000-2001, era um prêmio dado pro jogador que mais pontos fez no seu primeiro ano no circuito profissional. Já o Masashi Oizo conseguiria o mesmo prêmio de jogador revelação na temporada seguinte, de 2002-2003. Porém, esse Masashi Oizo, ele foi um pouquinho além. Ele não foi só um jogador revelação. Lembram que eu comentei que não era muito comum jogadores japoneses fazerem sucesso fora do Japão? Esse cara foi o cara que mudou a regra. O cara conseguiu encaixar seis top oitos de Pro Tour em cinco anos, algo totalmente inédito pros jogadores japoneses e algo até bastante surpreendente pros jogadores de Magic at all, né? Numa escala mundo, isso já é bastante surpreendente. Inclusive, depois desse ano absurdo que o Oizo teve, o Magic começou com uma espécie de supremacia de jogadores japoneses porque eles simplesmente encaixaram por cinco anos seguidos os prêmios de jogador do ano. Perceba que nós temos o prêmio de jogador revelação, que foi os prêmios que esses dois receberam, porém o prêmio de jogador do ano é literalmente o jogador que mais pontos fez na temporada. É muito difícil você conseguir esse prêmio porque você tem que jogar muito e você tem que jogar muito bem. E esses japoneses conseguiram por cinco anos seguidos o prêmio, cara. O primeiro deles foi o Kenji Tsumura. Inclusive, ele tem na sua carreira seis top oitos de Pro Tour, 14 top oitos de GP e ele faz parte do hall da fama do Magic the Gathering. Ele começa a sua trajetória profissional, né? Sendo vice-campeão do Nacional de Magic 2004 e no ano seguinte, em 2005, ele se torna o jogador do ano por conta dos vários top oitos em Nacional, Pro Tour e Grand Prix, que eu já citei. Esse Kenji, ele é meio que uma persona dentro do Magic, não só pela sua habilidade, que os números mostram e comprovam isso, mas também no sentido de ser um dos jogadores mais queridos dentro da comunidade, não só a comunidade japonesa. Ele é um jogador que representa muito o fair play. Você tem vários momentos icônicos dele em câmera, sendo honesto com o oponente. Quando o oponente faz alguma jogada errada, que às vezes até beneficia ele próprio, ele vai lá e avisa. Ele é um jogador bastante querido e muito bem quisto pela comunidade. Isso fez com que toda uma geração de jogadores japoneses meio que olhassem para ele como uma espécie de espelho, como uma espécie de ídolo, né? Porque era um cara que conseguia não só muito resultado, como também o carinho de toda a comunidade. Inclusive hoje ele é editor e escritor da Hareruia, que é um site de artigos muito grande e que também tem uma marca de acessórios muito bem sucedida no Japão, que não chega tanto aqui no Brasil, mas que faz acessórios muito bons. Já em 2006, um dos melhores jogadores de Magic de todos os tempos consegue se cravar ali como jogador do ano, o segundo jogador do ano japonês. Eu estou falando do Shota Yasuouka. O Yasuouka fez top 8 no GP Amamatsu e não parou mais. No mesmo ano, inclusive, ele fez outros top 8 de Grand Prix e venceu o Pro Tour Charleston, que foi um evento icônico, inclusive, porque era no formato de trios. Inclusive, afinal, foi contra um trio de jogadores brasileiros. Essa é a parte da história que não é tão divertida. Nós tínhamos de um lado Celso Zamperi, Vili Edel e o Paulo Vitor Namo da Rosa e do outro lado três japoneses totalmente absurdos. O Japão acaba cravando esse evento de trios. O Shota Yasuouka é consagrado jogador do ano de 2006 e isso foi só o início de uma carreira brilhante dentro do Magic. O cara soma 12 top 8 de Pro Tour. Isso é muita coisa, mano. Um jogador de controle renúncio com uma abordagem solitária para o deck de construção. Os seus criações de deck são sempre originais e, em suas mãos capazes, dominando. O Yasuouka, inclusive, se tornou uma espécie de mestre dos decks control. Ele sempre comentava sobre como ele não tinha tempo para jogar Magic, porque ele tinha que conciliar o trabalho, a família, etc. E, ao invés de pegar um plano proativo para realmente tentar quebrar o meta, ele tentava olhar para os decks que estavam no meta e só montar um deck e conseguia controlar eles, porque ele dizia que, assim, ele conseguia otimizar o tempo dele melhor. Para mim, isso é um pouco contra-intuitivo. Se eu tenho pouco tempo, eu geralmente vou pegar o deck mais rápido, mais simples de jogar e mais linear possível, que nem o Monohead que eu comentei no começo do vídeo. Mas, bom, eu vou discutir com esse cara. Eu sou um ninguém perto desse maluco aqui. Então, bom, parabéns para ele. Inclusive, foi exatamente com essa metodologia que ele cravou o Grand Prix Xonolulu em 2016. O cara pegou um Grixis Control, que nem estava direito no meta, mas que era o suficiente para controlar os outros decks do formato e ganhou o evento inteiro. É coisa de maluco. Mas, enfim, já tivemos os jogadores do ano de 2005 e de 2006. Como eu disse, foram cinco anos. Vamos para 2007. 2007 vai coroar uma outra estrela do Magic japonês, eu estou falando do Romaro Saito. Ele começou o seu destaque internacional fazendo um Top 8 no Pro Tour Atlanta, lá em 2004. E, inclusive, ele foi um Pro Tour de Draft em equipe, que é uma coisa que faz um tempinho que a gente não vê. Inclusive, o Saito é um dos nomes controversos que nós temos aí dentro do Magic, porque em 2010 ele foi indicado para o Hall da Fama do Magic, mas ele acabou tendo o seu nome removido da indicação por protelar, ou seja, por enrolar durante o jogo. Ele meio que demorava demais para jogar, para atrasar a partida, e, às vezes, levar o jogo para um empate, ou ganhar o primeiro jogo, enrolar o segundo jogo. Não enrolar no sentido de ficar atrasando o oponente com jogadas. Não, de demorar para jogar. Quando a jogada, às vezes, era bastante óbvia, ele demorava muito para que o jogo se estendesse ali para os cinco turnos, por exemplo. Deixando as controvérsias de lado, vamos para o ano seguinte, 2008, o quarto ano desse pentacampeonato japonês aqui. Em 2008, nós tivemos o também membro do Hall da Fama, Shuhi Nakamura. O Shuhi é o clássico jogador que você não ouve falar tanto sobre ele até você ver os números do cara. Ele começou a trajetória dele em 2001, ele fez alguns top 8, como no próprio Grand Prix de Kobe, e nunca mais parou. Ele viveu ali o que a gente chama de Play the Game, See the World, que era uma espécie de slogan que a Wizards usava na época para incentivar os jogadores a embarcar nessa carreira profissional, de viajar o mundo, jogar Magic em vários países, e assim por diante. O cara tem simplesmente 34 top 8 de Grand Prix, com 7 vitórias, além de 6 top 8 de Pro Tour. Porém, mais que esses resultados, desde 2004, ele sempre estava na lista dos 5 jogadores que mais pontuavam no mundo. Era uma constância absurda, era questão de tempo que esse cara conseguisse ali cravar o Player of the Year, que aconteceu em 2008. E o nosso quinto e último jogador desses 5 anos totalmente dominados por japoneses, foi o Yuya Watanabe. Nós já falamos sobre o Watanabe aqui no canal, ele entra na cena competitiva ganhando o GP Kyoto em 2007, chama muita atenção, porque ele joga muito bem, ele foi o jogador revelação de 2007 também, fez vários top 8 em Pro Tours, em GPs, nacionais e etc. Ele se torna então jogador do ano em 2009, como nós comentamos, ele ganha o Mundial em 2012, e ele entra no Hall of Fame em 2016. Até aí tudo certo, o cara já foi jogador do ano, já ganhou o Mundial, já fez top 8 em uma porrada de evento, faz todo sentido ele entrar no Hall da Fama. Porém, em 2019, acontece o que nós narramos no nosso vídeo dedicado a ele, no Mythic Championship 2, ele foi desclassificado por trapaça, ele marcou alguns dos cards do deck e acabou sendo banido do Magic. Diferente do Saito, que continuou trabalhando com o Magic, escrevendo e etc, o Yuya Watanabe sumiu totalmente do jogo, nós não ouvimos mais falar dele dentro do circuito profissional, competitivo, casual, enfim, o cara sumiu. Essa dominação completa de jogadores japoneses entre os anos de 2005 a 2009, cinco anos seguidos como jogadores do ano, foi algo totalmente inédito na história do Magic e que até hoje não se repetiu e sequer chegou próximo. Nós tivemos o Kaibuji dominando o jogo totalmente de 2000 a 2003, mas nós não tivemos, depois dessa sequência de vitórias japonesas, uma sequência de outros países. Mesmo os Estados Unidos, que tenta ali, acaba sempre sendo atrapalhado por alguém, às vezes por um japonês, às vezes por um brasileiro, como foi o caso do Paulo Vitor. Eu queria muito dividir essa história com vocês, porque os jogadores japoneses, eles não só têm muito número, como eles são muito importantes para o entendimento do Magic, como a gente vê hoje. Essas heurísticas que eu comentei, muitas delas foram desenvolvidas por japoneses, e o cenário de Magic japonês, ele é muito amistoso como um todo. São jogadores que se cobram muito em termos de técnica, em termos de não errar, de não cometer misplay, de colher o deck correto, mas são muitos jogadores que representam o Gathering. Se você for ver os vídeos do Enter the Battlefield, que é essa série de vídeos que a Wizards fez, entrevistando jogadores de alguma cidade, ou tentando entender como é a cultura de algum país específico, você percebe que os caras não são só tecnicamente muito bons, eles gostam realmente de Magic, e trazem ali um cenário amistoso, e bastante cativante dentro do jogo para novos jogadores. Então essa foi a nossa historinha de hoje, meus amigos. Como o Japão foi de um país que mal tinha torneio para simplesmente dominar o circuito profissional de Magic completamente durante alguns anos. Será que os anos seguintes vão acontecer a mesma coisa? Quem sabe com o Japão? Quem sabe com outro país? Seria muito legal se nós tivéssemos aí uma leva de jogadores brasileiros que conseguissem placar os players of the year como nós tínhamos no Japão naquela época. É um pouco difícil porque o incentivo aqui para a América Latina está cada vez menor, não só para nós, como para muitos outros países, então é algo que tende a não acontecer, mas sonhar é de graça. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso videozinho de hoje, se vocês gostaram não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixem o like aqui embaixo, um grande abraço e agradecimento ao Rudá, que me ajudou na escrita e na pesquisa do roteiro de hoje. Se você quiser comprar cartinhas dos decks que nós citamos, o Grixis Control ou The Solution, por exemplo, do Izvi Molchowicz, você muito provavelmente vai encontrar, se não todas, quase todas as cartinhas lá na Epic Game que está na descrição do vídeo. Use o código 1MOTIVO5 para ganhar um descontinho no site. Eu acho que é isso, me despeço por aqui, um grande abraço e falou!